Há uma alternativa melhor para a economia global do que o novo normal. Essa é a afirmação do relatório da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento. Lançado nesta quarta-feira, o documento ressalta novos caminhos para um crescimento mais sustentável e inclusivo. A ideia fundamental deste relatório é que a economia global não vai bem e que a gente não deve se conformar com o estado atual da economia global como se ele fosse um novo normal. Não se trata de normalidade, se trata de anormalidade. A economia global tem apresentado uma performance muito pior do que aquela que apresentou após outros episódios de crise nos anos 70, 80 e 90. Em busca de caminhos alternativos, o relatório sugere, por exemplo, políticas fiscais que favoreçam o crescimento, incluindo o investimento público, políticas de renda que apoiem o crescimento da demanda de forma sustentável e políticas industriais que promovam o investimento. Uma característica muito importante do pensamento da UNPA é a ênfase em soluções multilaterais. Existem fóruns onde todos os países se encontram para negociar. Esses fóruns são importantes e devem ser fortalecidos. Isso por oposição a tentativas de resolver problemas, tentativas que muitas vezes não serão bem sucedidas por meio de negociações bilaterais ou plurilaterais, reunindo um número reduzido de países. Nos últimos anos, os Estados Unidos e países europeus, diretamente atingidos pela crise de 2008, vêm se recuperando. Mas a maior contribuição para a economia mundial, de acordo com o economista Antônio Carlos Macedo, vem dos países em desenvolvimento. Economias em desenvolvimento têm dado uma contribuição maior para o crescimento da economia global do que as economias desenvolvidas. Mas o que você observa, neste ano em particular, é uma desaceleração inesperada de várias das economias desenvolvidas. Por outro lado, fatores ligados à instabilidade política, terrorismo, crises alimentares e ao surto do ebola podem comprometer esse crescimento. Fatores tanto econômicos quanto extra-econômicos vão jogar na direção de um crescimento menor do que o previsto no ano de 2014. Você teve mais notícias que vieram não apenas da Europa, como também da América Latina, onde você tem desaceleração em três dos principais pesos pesados, que são Argentina, Brasil e México. Como você tem mais notícias que são, digamos, de natureza extra-econômica, mas que terão fortes impactos econômicos. Por exemplo, no leste europeu, entre Ucrânia e Rússia, na África, onde a epidemia até agora fora de controle do ebola pode desestruturar de maneira dramática as economias dos países atingidos. A gente não sabe onde essa epidemia vai parar. E também no Oriente Médio, onde você tem uma profusão de problemas de natureza geopolítica, como os problemas na Palestina, na Síria e no Iraque. Com políticas públicas de distribuição de renda e o aumento do acesso ao crédito, por exemplo, o economista ressalta que o Brasil fez bem a sua lição de casa. Essas políticas não se preocupam apenas com a demanda, particularmente no caso dos países em desenvolvimento. Países em desenvolvimento só se tornarão países desenvolvidos por meio de transformações estruturais. Por meio de transformações que façam com que a sua estrutura produtiva e a correspondente estrutura de emprego se tornem mais parecidas com as estruturas produtivas e de emprego dos países desenvolvidos. O Brasil, após 2004 e 2005, executou uma série de políticas de sustentação da demanda, de estímulo ao crescimento da demanda e de transformação estrutural, que, na opinião da UNTA, foram muito bem sucedidas. E contribuíram para promover o crescimento, o aumento do investimento, a erradicação da pobreza e a melhora na distribuição da renda. Centros de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.